Aqui é a sintonia, coração, vamos dançar, moçada do barco motor marinho, vamos latinho. Quando você chegar, tudo vai ficar, bom pra você e ótimo pra mim. Que saudade que eu tô, que sente o teu calor, em aquecer a cama e o frio tá ruim. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Não demora, por favor, eu quero agora... Quer me ver, coração? Vem com a sintonia, vem! Diga onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu bem querer. Sem você tá ruim demais, muita falta você faz. Você tá querendo, eu tô, não demora, meu amor. Tá gostando, tá? Minibox e Santo Antônio no Jacaminho. Quando você chegar, tudo vai ficar, bom pra você e ótimo pra mim. Que saudade que eu tô, que sente o teu calor, em aquecer a cama e o frio tá ruim. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Diga onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu bem querer. Sem você tá ruim demais, muita falta você faz. Você tá querendo, eu tô, não demora, meu amor. Diga onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu amor. Vem. Muita falta você faz. Você tá querendo, eu tô, não demora, meu amor. Você tá querendo, eu tô. Atenção. Manda. Sintonia. Tá gostosa, né? Ó assim, hein? Vem. Ó cachaça aí, ó cachaça aí. Vem. Uh. 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 Sintonia. Coladinho, coladinho Arroja, mamãe Vai Valeu, galera Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai sofrer Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o beguinho chora Sem você Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o coração que chora Sem você Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei Que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me apegava e eu não tinha me entregado Bobearam tanto assim Valeu, galera Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai sofrer Valeu, galera E isso passa Eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Oh, mulher Oh, mulher Comandinho Comandinho Cura Sem você Sem você Comandinho E ela foi embora Eu soubesse da metade da maldade E eu soubesse da metade da maldade Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai sofrer Valeu, galera E isso passa Isso passa Eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Eu tô sofrendo 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 Quando o sol se pôr Eu vou te mostrar Onde mora o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Nunca é tarde, baby Pra viver outra paixão Ah, eu vou te mostrar Onde mora o amor Ah, eu vou te mostrar Oh, 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 oh Quer ver? Quer viver? Ô, latinha Ó, cunhaque aí, ó Quando o sol se pôr Eu vou te mostrar Onde mora o amor Na lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe E qualquer coração E qualquer coração Nunca é tarde, baby Pra viver outra paixão Ah, eu vou te mostrar Onde mora o amor Onde mora o amor Ah, 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 ah Eu vou te mostrar Onde mora o amor Ah, eu vou te mostrar Onde mora o amor É com o latino, com o latino E é o rio Ah, o FIFA Lupa moçada de Joarituba Lupa moçada de Itaquara Vamos beber aí, irmão Alô, milite, turma Aquele abraço aí Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Tu fala um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Aquele emissão, ele gravando tudo O que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar Cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Fica sofrendo, eu não sou Carroco de atras Ui Ui, papai Vem pra fora Sintonia Saiu direitão Saiu a presa Sai Tu fala um pouco pra pensar Mas onde eu tô quer chegar Tu porque não tá dando pra mim Tô pra mim Tô pra me resolver Carroinho Eu tenho Que nem mulher Tu sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê? Cadê? Se não vai me dar, arruma outro Alô, pra mostrar Dois, assiste Cadê? Cadê? O amor Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Cadê? O amor Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Cadê? O amor Se não vai me dar, arruma outro Alô pra moçada do ônibus, trans da CIS Eita, vou chocimar meu patrão Chama, chama, chama Picolatinho, bora, bora O que adianta pra pagar o meu contato? Se na tua mente ainda tá decorado E você roda e roda e vem para aqui do meu lado Cuida de beijo, de boca e de cama Mas no coração não muda quem ama E quando sai da balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu Todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na tua cama a tua noite termina Sou o eixo da tua vida Eu sou o eixo da tua vida Porque nos teus contatinhos é pra mim que tu liga Sou o eixo da tua vida Eu sou o eixo da tua vida Faz sintonia, vai Vai tomar gelada aí Eita Do que adianta pra pagar o meu contato? Se na tua mente ainda tá decorado E você roda e roda e vem para aqui do meu lado Cuida de beijo, de boca e de cama Mas no coração não muda quem ama E quando sai da balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu Todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na tua cama a tua noite termina Sou o eixo da tua vida Eu sou o eixo da tua vida Porque nos teus contatinhos é pra mim que tu liga Eu sou o eixo da tua vida Eu sou o eixo da tua vida Tu sabe porque na tua cama a tua noite termina Coração Sou o eixo da tua noite termina Eu sou o eixo da tua vida Porque nos teus contatinhos é pra mim que tu liga Sou o eixo da tua vida Eu sou o eixo da tua vida Aguenta o coração Vou beber meu povo Vai mandar que eu quero Vai Jirubema, vai Jirubema Isso aqui pra tocar seu coração Banda a sintonia Diz ao gemas, usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu prometo te amar e morrer do seu lado Meus parceiros são meu parceiro Branco Produções Tipizão Alô Adri Barbearia São Raimundo Vou beber meu povo Ai meu coração Essa aqui Vou oferecer pra moçada de Cametá E o Tapajós Picoladinho, vem Olha o cunhaque Picoladinho, mora Você é meu parceiro, amigo de todas as horas Confesso, levarei comigo quando eu vou embora As nossas amizades, momentos, todas as emoções Trabalho, amor e sentimentos São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre é pra ser Não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer, amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Tá pensando o quê? Picoladinho, mora Oh, meninas que linda Você, meu parceiro, amigo na Iusso Castela É o nome dele Ei! Confesso, levarei comigo quando eu vou embora E as nossas amizades, momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimentos, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, não importa quem, não importa o que é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo te conhecer E compartilhar e também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos leva, Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu, valeu Boa sorte amigo, pra você e eu Não importa onde a vida nos leva, Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu, valeu Boa sorte amigo Alô bom jardim, cheguei Coladinho, vai coração Alô Adri Barbearia São reuniões da Palestina, homem é bom, homem é tesoura Adri Barbearia, coladinho Meu parceiro, meu brother Louro Produções Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar E a ressaca de saudade que eu furar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dan Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dan Fazendo dan Fazendo Sintonia Eu disse vai, vai achando Você vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar E a ressaca de saudade procurar por mim Só não esquece que eu te avisei Vai tomar gin Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dan Don 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 Tu pode me evitar, pode me Vem 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 Chama Chama Fazendo Don Don Fazendo Don 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 Fazendo Don 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 Olhando pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo Don 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 Fazendo Don 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 Fazendo Don 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 Minibox e Santo Antônio no Jacaminho Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando mais e ao voltar por cima E agora eu sou o grande amor Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando resta a banquinha Que é uma banda, não riu, papai, só hoje não erra Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando resta a banquinha Cachaça sobe, fica bom, fica bom, fica bom Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando resta a banquinha Aqui é só o teclado, viu E se não for, segue Salve! Alô! Alô, palmeceza e abatoré! io de tuba! Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo das morena, ui papai Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Mas o que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brigar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa das morena Do beijo das vocês mesmo, viu? Sim, na balada eu sei lá Não faltou esquema, é culpa das morena Do beijo das morena que eu gosto, vem Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Mas o que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, porque é só dançar, né mulher? Quer beber não? Quer dançar, quer dançar, quer dançar, quer dançar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu sei lá Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se não fosse... Segue! Segue! Pai, seu homem tá bebendo, eu não bebendo nada aqui Só na água mineral Tá bom A minha mulher falou que ia me deixar amando Eu escolhi ou eu era a vida ligada E a minha vida é viver na vaquejada Tomando cana e curtir com a mulher Deu uma tristeza no meu coração Olha, deixei minha mulher Mas na vida de vaqueiro Não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro eu Eu, eu, eu Tô solteiro no meio da mulherada Eu tô tomando cana, curtindo na vaquejada A mina tá chegando, tudo dançando, fizê A mina é tudo doida no passinho do vaqueiro A minha mulher falou que ia me deixar amando Eu escolhi ou eu era a vida ligada E a minha vida é viver na vaquejada Tomando cana e curtir com a mulher rara Deu uma tristeza no meu coração Olha, deixei minha mulher Mas na vida de vaqueiro Não deixo não Não deixo não Deixa não, deixa não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Eu tô solteiro no meio da mulherada Eu tô tomando cana, curtindo na vaquejada É verdade, é A mina tá chegando, tudo bem, pra não passar se torna vai Ela é que eu tô solteiro no meio da mulherada Eu tô tomando cana, curtindo na vaquejada A mina tá chegando, tudo dançando, não apaga não Se eu juro, beba Se não for, segue Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Eu encontrei O meu amor, tão linda Como eu sonhei Ela disse que eu sou, ainda Tudo que ela sempre quis E sem mim não é feliz Também não quer me ter só na cama Tá vivendo por viver Não consegue me esquecer Me ama Ela quer voltar pra mim Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Também quero ela sim Por toda a minha vida Coração Coração, hein Ela quer voltar, mulher Diz que cachaça é água, né Bola, tia, bola, tia Bora Eu encontrei E sem mim não é feliz Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ela quer voltar pra mim Pra viver feliz Também quero ela sim Pra viver feliz Também quero ela sim Tchau